Uma etapa a peixe, suas rimas não, nunca representou na improvisação Eu ganho de você e depois brindo com champanhe Quem falou que você rima bem? A sua mãe? Pelo amor de Deus tio Eu vou chegando aqui na humildade, mostrando rap de verdade Os caralho, o Emicida aponta o que é aquilo Ele tem rima boa, o Chicão só tem mamilo Só tem mamilo, é foda, não é do hip hop Daqui a pouco o cara vai ter que botar um top Botar um top, porque não chega meus pés Não tem swing do jazz, não vem fazer topless Porque eu vou arregaçando, tá batido O cara só pode ter uma coisa, inveja o Emicida Eu vou pra cobertura, você morre no sub Escreva a história do freestyle, você lê ela no Youtube Vê no Youtube igual a poda da sicarela Eu atropelo ligeiro sem ter meus pneus da Pirelli Já era, mano, eu represento na cena Se é o Rubinho Barrichello e eu sou o Ayrton Senna Aí que tu perdeu, porque o Rubinho tá vivo e o Senna já morreu O cara só não vem, ele se sentou Você não vem apresentando na improvisação Aí se liga, fala do que pode Músculo do não tem, então fala de que quem é forte, os asteroides Para de calçada, você vem com essa rima, neguinho Vou te passar a borracha, volta pra casa Volta pra São Paulo, porque você foi falto Você aqui ficou em maus lençóis E não se liga sóis Eu vejo você, neguinho, você fica sóis Sabe que é maus aqui do Rio que representa Você vem de samba, diz que tem talento E até tenta Mas continua lento e sempre tentando Um dia você vai conseguir, mas eu já tô chegando Tá ligado que chicão pra você é terrível Você ia com milho, eu já voltava com sucrilho Ainda quer falar que é bom, né, é improviso Aqui quem mostra é o verdadeiro MC do Rio Uau! Uau!